Hello everyone, eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu e a professora Erica, nós somos professores de inglês, damos aulas via Skype para todo o Brasil, preços acessíveis, basta entrar em contato com a gente caso você esteja interessado. Alright? E hoje nós vamos aprender vários sinônimos de inconclusion, que significa para concluir. So, let's go! Repita os termos em inglês. To sum up, in summary, to conclude, in closing, all in all, overall, it may be said that all things considered, on the whole, by and large, in sum. You are sharp! Thanks for watching! Caso você tenha gostado do vídeo, dê um like e se inscreva no nosso canal. Para quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype, comigo ou com a professora Erica, basta entrar em contato com a gente. Alright? So, see you next video! Keep studying English every day! Bye!